Muito boa tarde, Aldo Vilela e ouvintes! Amigos, amigas, a imprensa vem repercutindo desde ontem a notícia de que os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito caíram um pouquinho no período de 12 meses até fevereiro. Os dados foram anunciados pelo chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha. Mas o curioso é que as taxas médias cobradas, tanto no saldo da fatura não quitada como no crédito parcelado no cartão, seguem muito acima daquele patamar de 100% ao ano, que a Lei do Desenrola estipulou. Que danado é isso, hein, Aldo? Bora entender? Então, a coisa parece misteriosa, mas é mais simples do que se imagina. Se tu tens um saldo na fatura e não paga integralmente, o cartão de crédito vai lá e mete 12% de juros no valor que você deixou para frente. E olha que 12% representa uma taxa de juros de 290% ao ano, tá? Daí, se no mês seguinte você não quitar aquele saldo acrescido de juros, o cartão vai enfiando mais 12% a cada mês. E no final de apenas 6 meses rolando aquela dívida, o banco e você estão praticamente no limite de um total de 100% de juros incidentes sobre aquela operação inicial, em que você deixou de pagar a fatura. É aí que o banco fica obrigado a não mais seguir com essa verdadeira bola de neve e negociar contigo uma outra forma de empréstimo. Então, pessoal, essas medidas só vão surtir efeito maior mesmo ali pelo quinto, sexto mês desde que a lei entrou em vigor. Seja como for, o fato é que, no geral, levando em conta diversos fatores, o volume de dívidas roladas no rotativo do cartão caiu 27% nos 12 meses terminados em fevereiro. Essa, sim, é uma ótima notícia. Eu sou Luiz Maia, da UFRPE, e desejo um bom final de tarde a todas e todos. Até amanhã!